Nem fodendo, nem fodendo, nem fodendo, aqui é o Cunhas e mano, vou começar um dos primeiros vídeos meu aqui do canal, tá ligado? E mano, pensei em fazer uma trollagem, tá ligado? Daqui a pouco o Pabllo tá vindo aqui na E-Mara mesmo com o Dom. Nem fodendo. Ele tá chegando na real, deve tá aí já. Aí tipo, mano, o Pabllo é muito apaixonadinho de uma mina aí, tá ligado? Não vou falar o nome. Aí mano, vou meter o louco nele, falar que eu peguei a mina e pá, mano, vou ver o que vai ser. Vou fazer aí pá, vamos ver. Acho que ele vai ficar puta querendo bater, meu, eu falo que é zoeira aí. Daqui a pouco. Ó, rapaziada, vou posicionar a câmera aqui, tá ligado? Que moleque retardado, cara! Então, eu enfio ali e jogo, não vai ver. Ele vai estar mesmo, nunca gravei um vídeo, ele nunca vai nem perceber, tio. É, pica. Aí mano, ele tá chegando aqui já, tá ligado? Deve tá, não sei lá, deve tá aqui, dá um minuto, deve tá aqui. Aí mano, vê que vai dar, tá ligado? Vai ser bem suave mesmo, tá ligado? O cara lançou a porra do Istanbul Guys, tava jogando o Istanbulzinho, viado. O cara é muito frio, mano. O cara é muito frio, tem que ser bem suave. O cara é muito frio. O cara é muito frio. O cara é muito frio. O cara é muito frio, você tem que ser frio. E é isso, visão, nego? Nossa, viado, opa, eu tô cansado, tipo, acabei de acordar, o que foi? Tá ligado, aqui tem papo 5, papo 7, tem papo 9, aqui é papo 10. Que cara perfeito. Obrigado. Então, viado, é um bagulho que não sei se vai ficar puto ou não, tá ligado? Hoje vai ficar puto, se eu tá louco. Não, viado, é que o maluco foi mancado. Como assim? Tá ligado, a... Tuque, tem ela? Tia, foi ela que cê gostou, cê curtia ela, tá ligado? Cê quase namorou ela. Ah, mas faz tempo já, velho, mas sim... Vai ao menos, né? Sim, é, vai, mas... Ah, ano passado, velho. Então, tio, eu dei uns rolos, e ela falou que ia te contar um bagulho que... Tá ligado? E eu preferi te contar primeiro do que ela te contar, tá ligado? Que rolo? Ah, viado, teve um dia lá que eu não sei onde cê tava, sei lá onde cê tava, tio, tava eu e ela e mais um, mano. Olha isso aí, ó, viado. Tipo, mas ficou, tá ligado? Aham. Aham. Né? Vamos sair, viado. Engraçado. Acredito, mano. Pode confiar, né? Tia do brico, ela falou que ia te contar primeiro, eu preferi te falar. Sabia que eu não fico usando essas paradas? Nunca te zoei. Punheta, mano, velho, e sinceramente? Mano, liga um fifim aí, deixa eu fazer uma pipoquinha, ficar deitado aí de bolo aqui, vou lá pra sala, lá suave, porque cê vem aqui e faz uma bosta. Não, mas cê fica suave, cê fica suave, nós joga um fifa agora. Que vídeo maravilhoso, viado. Tô te falando, você vai ficar puto comigo, vai, sei lá. Cê tá falando sério, viado? Visão. Não, mano, né, né, tá ligado? Não, é sério mesmo? Cê jura? Jura pra mim? Jura? É, mas faz tempo, viado. Tipo, uma era na época. Não sei se vai ficar suave, pá, viado, o que vai acontecer? Pô, mano, mas é p***, p***. Praticar comigo, pá. Fico com você, viado, meu Deus do céu. É o Brasil, o jogo da galera. Não foi só uma vez, viado. Hum, tio, não, 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 não. O cara menosprezou punhas na cara dele, mano. Ninguém tem essa coragem. O Pablo teve, viado. É sério? É sério? É. Jura? Juro. Jura pra mim? Juro. Jura? Ideia. Ideia. Ok, ideia, então, mano. Pra vocês passarem um papo aqui também, que não é papo cinco, não é papo... É papo onze, papo doze, papo oito. O bagulho é papo dez. O bagulho é papo dez. Pô, tu fica trancado com esses dois moleque. Dois dias, tu volta maluco. Tu volta perturbado. Mano, os caras é só gíria, mano. Ah, pega aí o radinho, liga o radinho. Levanta aí a antena do rádio pra te passar a visão. Mano, tu não entende nada. Me dá. Responsa. Responsa, tá ligado? Mano, bagulho que deu também, mano. Já que você, tipo assim, pegou a mina lá que eu tava gostando, pá. Tá só. Calma, calma. Deixa o meu te falar. É, tipo assim, eu não tô porque eu não tenho mais nada com ela. Eu quero que ela se foda. E, tipo, mano, tipo, sei lá. Fui com o pá só porque foi você, tá ligado? Foi quando eu tava gostando dela. Eu achei bem inclusão isso. Valeu, tá sim. Mas eu tô, tipo assim, de 100%, eu tô 30%. Não, é, 30% puto com você. Mas, suave, mano. Você prometeu que não vai repetir de novo? Pode. Pô. Mas, aí eu também dei um vacilo, mano, com você. Eita pega! É amigo talarico. Dois amigos talarico. Talarico é foda, hein, mano. Os dois rasgos pra canela. Agora eu quero ver. Como assim? Mas vacilo o quê? Mas tá suave comigo? Ah, tô, mano, mas... É que, tipo assim, você fez esse negócio aí e eu devolvi com a mesma moeda, mano. Como assim? Ué, mas como ele devolveu com a mesma moeda se ele não sabia que o Punheta tinha feito? Então, na verdade... Os dois se talaricam. Vamos ver. Mano, tipo assim, você pegou a mina que eu tava gostando quando eu tava tendo um rolo com ela. Tá. Lembra do negócio da... Maria Paula? Maria Paula? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Não sei tirar suas próprias confusões ali, loucas, aí da sua cabeça. Olha, Viola. Mas tem que prometer também pra mim, velho, que você não pode ficar puto, tio. Porque eu não fiquei, pra mim ainda ia estar suave. E... Certo. Então, sabe aquele vídeo lá do JCLAB que você chegou, pediu ela lá, você tava com terno e pá, rosa e tal? Aham. Deu três dias, mano. Ela veio aqui no... Aqui no condomínio. Sabe nem cortar. Ela veio aqui no Sun Lake. Pô, não sabe nem cortar esse caralho. E... Serviu pra ficar comigo. Eita, pega. Eita, pega. Só que aí, eu pensei muito em você, tá ligado? Pensei em você. Aí... Tipo assim, eu pensei em você, só que eu não pensei, tá ligado? Porque... É, foi mal, tipo, de coração, tio. Mas eu cedi, tá ligado? E eu fiquei com ela. Nossa, que bosta. Puta que pariu, punheta. Cor sim, cor não. Você não tá me zoando porque eu falei aqui, ó. Você fala sério, é o mesmo. Tô falando, velho. Mas você ficou com a mina lá e eu fiquei com só a mina lá. Então não tem que você ficar puto, tá ligado? Você julga pra mim. Tô falando. A minha, eu não tô zoando. Mas, tipo, eu vou vir na minha... Fodeu. Agora... Fodeu. Agora... Fodeu. Puta que pariu. Não, ué, velho, que que foi? Eu tô zoando, viado. Tá zoando, mas você falou que tava falando sério. Não tô. No... Mas o moleque do problema, ela sabia que... Não, 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 calma, 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 calma aí. Não, não. Eu tô zoando, viado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Calma, calma. Mas é mal parça, viado. Não, nós é mal parça. Só que você também pegou a minha mina, mano. Eu tô zoando. Como assim você tá zoando? Pergunta pra ela, eu zoei, velho. Vai te o pé. Como assim, viado? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nós é mal amigo, tio. Por favor, viado. Mas eu não sabia. Não, não, não. Não, não, foi mal, viado. Vamos conversar aqui, tio. Vai ser assim mesmo, tio? Vai ser assim mesmo? Morou, então. Vamos. O cara lançou o tomar no cu, velho. Então, rapaziada, vocês viram o que que deu aí, tá ligado? Eu e o Pablo, não acabou que brigou, tá ligado, mano? Porque o bagulho que ele fez, tio, mano, tá zoando com ele, tá ligado? Tá ligado? Mano, vou resolver essa parada de algum jeito, tá ligado? Vou hackear as coisas dele, fazer alguma coisa, tipo que... God! Não dá, mano. God, bonita! Mas é meio uma cota, tá ligado? E o cara mete uma dessa, tio. É isso, rapaziada. Eu vou... Vou acabar por aqui. Se acontecer alguma coisa, eu gravo alguma coisa. Não sei. Se ele vier atrás, depois... Não sei, mas eu acho que... Já acabou, rapaziada. É isso, tá? Se inscreve aí, deixa eu ficar aqui, rapaziada. E se eu continuar essa série do Punheta? Chamar o Punheta e cobrar o Pablo. Eu e ele cobrar o Pablo. Porque ninguém faz isso com o meu mano punhas, tá ligado? Tá ligado? Deixa eu ligar o Punheta agora. 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 Hoje eu vou trombar ele. Que a gente vai na festa da Letícia. Visão. Visão, cuzão. Fiquei sabendo. Tá com a antena levantada aí? O quê? A antena tá levantada aí no radinho? Tá, tá. Acabei de encostar aqui no prédio do parceiro meu aqui. Visão. Pega a visão. Tu vai na festa hoje, mano? Eu vou, mas... Acabei de tirar um barraco do parceiro aqui, tá ligado? Eu vou. Tá encostando lá. Tá no barraco do mano? Aham. Pode ir? Pode ir. Ah, é visão, tá ligado? Deixa eu te passar a visão. Acabei de ver teu vídeo aqui, mano. E... Tropa do C aqui. E eu fico bem bolado com o Pablo. Pode ir pra... Isso aí, tem que cobrar esse comédia. Mas qual o cabelo dele? Vamos se juntar um dia e fazer uma invasão na casa dele e cobrar ele direito. Eu acho ele é uma da hora. Explodir alguma coisa dele. Tipo... Explodir mesmo a casa dele? Pegar um tênis e botar uma bomba dentro, tá ligado? É isso então, mano. Conheço. Fazer pique 11 de setembro, o culpado. Visão. Vamos acabar com ele. Fechou. Valeu. O cara é... Taspio volta com a Vivi, PF, VR e VCS. O que aconteceu dia 11 de setembro? Que porra que é 11 de setembro? O que aconteceu nessa porra? As torres gêmeas? Meu Deus. O punheta é maluco, cara. Você é burro? Irmão, eu não sei nem o aniversário da minha mãe. Como eu vou saber o que aconteceu dia 11 de setembro, viado? Aqui está começando. Saib o ponerero da minha mãe. E mensagem eu soube, vai ficar no parro com novemão. Vamos ver com... Se você é daqui da minha mãe.